Quem são os maiores hackers da internet e como eles estão agora, parte 3. Hoje vamos falar do hacker Kevin Mitnick, muito famoso nos anos 90. Começou sua jornada como hacker aos 15 anos, onde gostava de hackear jogos simples, explorando vulnerabilidades de forma tecnicamente fácil. Aos 17 anos, Kevin fez seu primeiro feito relevante, o qual conseguiu ingressar no computador da escola e alterar algumas notas suas e de alguns colegas. Porém, pouco tempo depois, foi levado até mesmo às autoridades. Mas não foi preso porque ele tinha apenas 17 anos de idade. Mas sua prisão ocorreu ali aos 32 anos, quando o Kevin invadiu uma empresa de sistema telefônico. Algo equivalente, por exemplo, ao que nós temos hoje como IPTV, GatoNet, essas banhas que as pessoas fazem para não pagar internet e não pagar TV por assinatura. Naquela época, a maior tecnologia equivalente a essas hoje, era o sistema telefônico. Ou seja, quem tinha aquilo ali pagava muito caro. Mas Kevin invadiu e decidiu fazer algumas vendas por fora. O que resultou aí em sua primeira prisão em Los Angeles. E passou 5 anos preso. Logo após sair da prisão, ele era monitorado 24 horas e passou 5 anos sem poder se conectar a nenhum tipo de dispositivo. Naquela época, já não tinha muito dispositivo assim, então foi relativamente fácil para as autoridades monitorá-lo. Mesmo assim, Kevin ainda burlou o sistema. Foi para Israel se encontrar com outros amigos hackers que ele havia conhecido. E isso tudo utilizando uma identidade falsa. De lá para cá, ele já fez vários feitos, como invadir diversos sistemas e encontrar falhas de segurança em outras empresas. Sua especialidade era a pirataria telefônica. O qual tinha se interessado logo cedo. E conseguiu ganhar dinheiro com isso. Hoje, Kevin tem sua própria empresa de cibersegurança e presta consultoria para as empresas no ramo. Consultoria. Eu sei. Eu sei.